Ae, fuck do momento, que ele pique, aquelas coisas, mena Putaria rola, o DJ Lost te convoca pra sentar na piroca O DJ Lost te convoca pra sentar Taca, piro pra essas meninas novinha que quer pau Levanta a mão e grita Taca, piro pra essas meninas novinha que quer pau Levanta a mão e grita Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Vem moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 quer piro que você gosta? 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 Tua amiga tá muito louca e tu também tá que nem ela Tua amiga tá muito louca e tu também tá que nem ela Putaria rola Taca, o DJ Lost te convoca pra sentar O DJ Lost te convoca pra sentar Taca, piro pra essas meninas novinha que quer pau Levanta a mão e grita Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló Ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Vem moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 quer piro que você gosta? Suga, 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 quer piro que você gosta? Tua amiga tá muito louca e tu também tá que nem ela Tua amiga tá muito louca e tu também tá que nem ela Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pro Manu Lost, vai jogando a xereca Olha pro Manu Lost, vai jogando a xereca A CIDADE NO BRASIL